oi pessoal hoje eu vou fazer um unboxing do pokémon é um novo boneco do ash esta caixa da amazon do japão acabou de chegar agora eu vou abrir para vocês muita expectativa para ver este novo modelo do ash e aqui está o ash fazendo a pose movimento z muito lindo esse pikachu e essa é a versão 2017 do ash e aí e aí e aí pikachu vamos para casa pica pica e aqui está o brinquedo apresentado hoje no canal ash e pikachu se vocês gostaram desse vídeo deixe um like para assistir outros vídeos clique desse lado é novo no canal clique aqui embaixo no pikachu e se inscreva muito obrigada por assistirem e até os próximos vídeos tchau tchau pikachu vamos e aí e aí e aí e aí